Vamos abrir o joguinho de novo. Peraí, 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 peraí. Tá no campo dos trigos. Olhou para cima. Tá super impressionado com o céu. Exclamação. Rosália ainda está aqui? Sim? Ah, acordei. Acabei de ter um sonho. Eu vi. Viu? Caramba! Eu... Eu achei que tinha voltado para casa. Ah, o sol lá de onde eu venho não é uma lâmpada. É uma grande bola de fogo no céu. No meu mundo, você não consegue segurar o sol nas mãos como aqui. Este não é o meu mundo. Hein? Este não é o mundo em que eu vivo. Sério? Ah, acho que não. Se você é uma divindade deste mundo, não estaria nele necessariamente. Como você chama o seu mundo? Terra. Bibi, sai daí. Terra? Tipo, terra do chão? Ué, você vive no subterrâneo? Não. Ah, nem nós. Mas os tatus e as toupeiras sabem. O seu mundo tem um sol? Sim, também é uma bola de fogo. Ah, por que eu não posso dizer isso para ele? Você é uma divindade secreta? Não. Sério? Caramba. Dá para segurá-lo? Três pontinhos. Que pergunta bobo, não é? O sol de onde eu venho é muito brilhante. E quente também. Você viu, não? Mas ele vai embora de vez em quando à noite. Fica tudo escuro como neste mundo agora. Mas é tranquilo porque o sol sempre volta no dia seguinte. Legal, não é? Sim. Hum, à noite geralmente as pessoas dormem. Mas algumas pessoas ficam acordadas e usam o computador. Não tenho que explicar o que eles são, não é? Tem um monte nesse mundo. Enfim, acho melhor irmos. Vamos. Vamos, Nikinho. Tá, agora eu acho que a gente consegue abrir aquele bagulho lá com... Com aquela caixa louca. Cadê? Aquela caixa louca, na verdade. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Ai, onde era a caixa mesmo? Era pra cá, né? Puta, agora eu não lembro. Acho que era pra cá. Era aqui. Era aqui? Era aqui? Era aqui? Ai, eu não vim aqui antes. Eu não vim aqui antes. Uma página com tinta apagada. Dá energia a todos os robôs e máquinas da área através de um campo eletromagnético. Os esforços de manutenção estão bem elevados como preparados. Como esperado. Nós providenciamos células reservas personalizadas para os robôs mais importantes. Seu campo eletromagnético é muito mais fraco e o sinal é muito específico. Em outras palavras, essas células só carregam um único. O resto está elegível. É isso. Uma célula de energia, eu acho. Ah, está escrito Profetobô na lateral. Eu não tinha percebido. Ah, é do robô profeta lá. Profetobô. Partilheiras empoeiradas. Eu acho que todas essas partilheiras são empoeiradas. Todas. Mas vamos olhar, né? Vai que tem alguma coisa. Partilheiras empoeiradas. Partilheiras empoeiradas. Beleza. Mas eu acho que não era aqui não que eu tinha que vir não, gente. O que é isso? Uma máquina... Que máquina grande! Mas parece que não faz nada. Tem um buraco retangular no meio. Parece que algo se encaixa aqui. Retangular. Retangular. Ah, para cá eu não tinha vindo. Eu acho que eu tinha vindo para cá, ó. Vamos pegar na mão? Aste de metal. Vamos tentar abrir. O tubo não caberá debaixo da fenda, Rosália. Precisamos achatá-lo de alguma forma. Aí a gente volta lá naquele bagulho de... De amassar coisas. Ai, mano, onde era aquilo? Será que eu consigo dar uma viagem rápida? Espera aí. Viajar. Posto de observação, docas, penhasco... O que era, gente? Posto avançado? Vamos lá no posto avançado. Ah, eu apertei saída aqui, eu acho. Posto avançado. Ué, 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 ué. Será que eu estou no posto avançado? Ou será que já foi? Espera aí. Penhasco. Vamos lá no penhasco. O ponto de observação, não sei. Ah, tá, ó. Ah, tá. Ah, tá. Ah, era aqui mesmo, era aqui mesmo. Aqui é o ponto de observação, beleza. Pra cá tem aquele negócio lá da máquina, né? Essa aqui é o robô. E tem aquela máquina que fica amassando coisa. E essa aqui. Puta, mas agora eu não lembro onde é. Aqui pro lado eu vou voltar lá pro mesmo lugar que eu estava. Eu vou cipar. 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 Cipar, se não parambém. Não era pra o outro lado. Não era pra cima. Ah não, acho que era aqui, ó. Era aqui mesmo. Olha o barulho. Era aqui. Nice. Ai, bora. Amassa aí, meu querido. Ah, você quer que eu esmague o cano aqui, Rosália? Sim. Mas não quero chegar muito perto. Três pontinhos. Que assustador. Mas deu certo. Temos um cano achatado? Temos um pé de cabra. Arracha o pé de cabra. Tá, agora a gente viaja de volta. Você não pode viajar rapidamente no momento. Ah, é que eu não posso estar dentro dos lugares, né? Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Vamos sair. Prensa hidráulica. Sim, aquelas prensas legais que a gente fica... Ah, porque ele já tá aqui. Nossa, era aqui do lado, velho. Eu fui fazer fast travel e andei muito. Aqueles vídeos de coisas sendo amassadas por prensa hidráulica. Muito bom, né? Tá, vamos... Ai, esqueci de equipar o negócio. Ah, chupé de cabra. Essa barra deve funcionar. Nice. Há um cubo pequeno de metal e um vidro quebrado aqui. Parece ser alguma peça de máquina. Está escrito bateria solar na lateral. Tá, onde é que era a bateria solar mesmo? Que eu esqueci? Bateria solar. Ah, será que é aquela bateria que tá lá no meio do nada? Por que eu lembro que tem uma bateria em algum lugar? É pra robô que joga xadrez? É! Hum... Então vamos lá, deixa eu ver. E haja... Posto de observação. Não sei. Bateria quebrada. Não combinam. Com a bateria quebrada na mão. Não lembrei dela? Precisa de mais alguma ajuda? Não, tudo bem, valeu. Ah, é. Tem um bagulho aqui. Isso parece algum tipo de célula de energia. Está escrevendo silver na lateral. Por que será? Isso não é importante, certo? Ah, tá. Nessa daqui estava escrito... Nessa daqui não estava escrito nada. Silver é o nome dessa moça, provavelmente. Um robô sem energia como os outros. Ah, não! É pro robô barqueiro! Pera aí! É pro robô barqueiro! Vamos viajar! Louca! É pro robô do barquinho! Cadê ele? Cadê o robô do barquinho? Alô, robô do barquinho! Aqui embaixo! Ah, moleque! Eu não acho que essa bateria seja pro robô. Não? Putz! Então é pra quem? Tá, é bateria quebrada. Deixa eu combinar ela com a lâmpada. Acho que não temos mais nada a fazer aqui. Mas parece que estamos no caminho certo. Ah, tá. E se eu fizer a chave de fenda? Não combina. E o pé de cabra? Acho o pé de cabra. Não combina. Não combina. Tá. Beleza. Mas a gente vai ter que colocar a luz de alguma forma nisso daqui. Onde? É, talvez tenha que consertar sim. Mas onde que a gente conserta? Só tem o robô-bô lá. O robô... Esse aqui. Profeta. Olá, novamente. Gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sim. Pode perguntar. A profecia, as terras áridas e a torre. Vamos perguntar, né? Essa torre é muito alta? Nem consigo ver o topo dela. Na verdade, eu nem vi a torre ainda, gente. Não tenho permissão para responder isso. Mas como faço para chegar lá em cima? Rosália saberá o que fazer quando chegar a hora. Ah, entenda. Vixe. E se eu não souber? Vamos perguntar sobre as terras áridas. Aqui é tão vazio. É por isso que esse lugar se chama as terras áridas. Existe alguém morando nessa região? Além de robôs, digo. Vou te informar. Não me projetaram para vaguear. Não me projetaram? Quer dizer que você só fica parado aqui? Deve ser chato. Você tem algum amigo, pelo menos? Amigos robôs? Não posso desejar companhia. Ainda não evoluí. Não evoluiu? Não houve tempo. Entendo. Eita, nós robô. Eita, nós robô. Tinha o... O negocinho dele aqui dentro, né? Robô pofretta. Vários camarazinhos brilhantes. Será que é aqui que a gente encaixa a bateria? A bateria cabe perfeitamente no espaço. Parece que estamos no caminho certo. Nada aconteceu. Mas eu tenho que consertar ela antes. Por que eu vou consertar ela? Profeta o boco, como eu conserto a bateria? Temos que achar um robô mecânico para consertar. Ia existir, né? Um robô mecânico. É, gente. Talvez eu tenha que... Ir lá na engenheira-chefe mesmo. É o que mais faz sentido. Vira aqui na engenheira-chefe. Deixa eu só vir para cá. Aqui é o bagulho lá que precisa da autorização, né? Espere! Ah! Eu vi você vindo para cá. Essas minas estão abandonadas há muito tempo. Não posso garantir sua segurança. Se precisar entrar, é meu dever acompanhar você. Ah, que bom! Ah, ela vai comigo. Ah, tem um negócio aqui, ó. Há uma pequena geringonça no chão. Parece algum tipo de câmera. Talvez os restos de uma... Provavelmente era parte de algum robô. Ah! Ou não, não sei. Peguei. Peguei. Vejo um brilho amarelo ao longe. Não fique tão perto da beirada. Ah, desculpe. Parece que a entrada do túnel desabou. Sem um veículo, não podemos seguir. Não podemos ir a pé? Eu posso. Mas para você, é uma violação de segurança. Não permitirei. O que há adiante, enfim? Uma rede de túneis e minas subterrâneas. É a fonte dos metais e dos combustíveis. Não luminescentes desse mundo. Foi o que fez o mundo avançar para a era industrial. E então está perdido para sempre? Já faz algum tempo. Quando o sol apagou, as minas foram as primeiras a serem abandonadas em meio ao pânico instaurado. Até os robôs foram retirados e reutilizados. Faz sentido. Mas um deles insistia em voltar sempre. É? Espero que ele esteja bem. Tá, não podemos passar para cá. Cuidado por aqui. Tá bom. Para cá não tem mais nada, né? Deixa eu olhar o inventário. O que é isso? Câmera. Se a gente combinar com a câmera, não combinam. E se eu pegar a chave de fenda e a câmera? Use a chave de fenda para puxar a lente? Certo. Ah, pronto! Uh, lente! Será que agora a lente combina com a bateria? A lente entra direitinho. Maravilha. Talvez eu precise achar outra lente agora. Não vou esmagar o frasco, tá bom. E o pé de cabra não combina. Ok, a gente precisa de outra lente então agora. Para consertar. Pronto para sair? Uhum, uhum, uhum. Foi o que ele disse. Ok. Tá, então a gente tem que procurar mais um pouco para achar alguma outra coisa. Aqui, ó. Tem um papel aqui. Como é que chega lá? Cadê o Ticno? Vamos tentar chegar lá naquele papelzinho. Aquele papel eu não vi. Iaiz. Iaiz. O sol não retornará e o abismo chama meu nome. Mudou alguma coisa agora que eu coloquei o negocinho. Bateria descarregada. Não tá mais quebrada. Estamos usando o sol diretamente na bateria? Nunca pensaria nisso. Bem pensado, Rosária. Uh, uh, uh. Nem tinha pensado. Parece que já está tudo carregado. Que rápido. Bateria carregada. Agora a gente pega a bateria carregada. E põe aqui. Tomara que a bateria carregada faça alguma coisa. Nossa! O que será que fez? Ah! Acabei de levar um choque. Ai, desculpe aí. Conquista alcançada. Choque. Ha, 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 ha. Tomei um choque. Tomei um choque. Tomei um choque. Tomei um choque. Tomei um choque.